Transmorfa, Newman, Homelander, quem que vai matar o presidente no próximo capítulo de The Boys? Fala rapaziada, eu não sei quem vai matar o presidente em The Boys, mas eu sei que a gente vai assistir esse vídeo aqui e tentar entender quem é que vai matar, vamos ver se o Peter do canal em Nerd vai acertar isso aqui. Eu sou Douglas e se inscreva no canal pra ter vídeos sobre hack, não só do canal aqui em Nerd, mas também de outros canais. A gente vai estar sempre tentando trazer conteúdos nerdísticos e também, quem sabe, voltar aqui com os conteúdos aonde eu ensino a desenhar e a gente faça outros desenhos. Também tô com shorts aqui reagindo a desenhos, especificamente a desenhos. Então, sem muita demora, vamos ver aqui quem é que vai matar o presidente. Ô, será que os The Boys vão salvar aí? Vem comigo que eu tenho uma teoria que envolve super prisões e os The Boys vão chelindró. Vamos conferir agora. Surpresa, hein, pessoal? Sabe o que que tá faltando em The Boys? Pra fazer ainda mais referência nos quadrinhos? Uma guerra civil entre super-heróis. Porra, galera. Seria maneiro demais. Guerra civil entre super-heróis, não seria? E o cenário do próximo episódio é perfeito pra eles criarem algo assim na última temporada. Então, vem comigo que eu vou te explicar como que a morte do Bob Singer pode resultar na maior batalha que vocês já viram até agora. Em toda série, ok? Super-vilões contra super-heróis. Duas equipes com super-heróis. Vem comigo que o vídeo tá maneiro. Só não esquece, metralha esse like. Nota que você dá pra série até agora, de 0 a 10. Vamos lá, tô olhando os comentários agora. Isso é importante. Bom, falei pra vocês na análise do último episódio que eu não acreditava que a Transmorph ia conseguir matar o presidente. Meu ponto era de que, tipo, eles criam a expectativa pra depois fazer um plot twist. Pra criar a falsa sensação de que impedir a assassina ele ia resolver tudo. Então, vocês imaginam os The Boys impedindo a assassina. Só que bem no momento do alívio, a cabeça dela explode. Essa teoria ainda faz sentido pra mim. Mas seguindo a ideia principal da série, existe um motivo maior pra assassina estar na casa do Rio e se transformar na luz estrela. Porque, assim, uma coisa que às vezes fica de lado é o conflito entre o Homelander e a luz estrela. A base da série esse ano foi o conflito político, entende? Quer dizer, dessa temporada agora. O país tá dividido e a Sábia aproveitou disso pra criar o plano dela. Então, se transformar na luz estrela não é um acontecimento aleatório, né? Porque a Sábia deixou os The Boys encontrar os contrigos deles. Por isso, existe outra possibilidade que envolve a morte do presidente Bob Singer e a luz estrela. A ideia é a Transmorph matar o presidente enquanto fica na forma de luz estrela, sujar o nome da posição e permitir que a Nilma assuma a presidência. Ah, Pedro, mas a luz estrela é aliada do Bob Singer. É o mesmo Bob. Ela é aliada, beleza. Exatamente por isso que ela teria um nome completamente manchado. Dando brecha aí pra um discurso sobre... Olha lá, olha quem é a luz estrela. Galera, tem uma teoria. Eu ainda acho que The Boys vai virar Supernatural, cara. Porque praticamente quase todos os atores de Supernatural tá em The Boys. E eu não duvido nada logo surgir aí o Jared Padaleck aí também em The Boys. Não sei qual personagem, mas já fica a minha dica aí. Eu acho que em algum momento Jared Padaleck vai aparecer em The Boys também. Olha só quem ela é de verdade. E aí sim mostrar a verdadeira face dela pro público. Ou seja, é aquela forma de enganar o público, manipular o público, né? Transformando a luz estrela numa assassina. Então existiram qualquer possibilidade das pessoas desconfiarem da Nilma. Ela fica isenta de qualquer culpa. Sem falar que a luz estrela tá aprisionada. Pronta pra ser entregue de bandeja pra polícia quando a poeira abaixar. Essa ideia seria o caos na vida dos The Boys. Motivo suficiente pra fazer o próprio governo dos Estados Unidos caçar a equipe. E aí com os The Boys sendo perseguidos, o próprio Homelander vai ter aval pra ir atrás... Ele pode atacar o Zaraia, ele pode atacar o Zaraia. Ou melhor, talvez essa nem seja a intenção. Porque da mesma forma que nas HQs o Homelander ele quis colocar votos contra os The Boys pra ter liberdade. Pra fazer o que ele quisesse, pra ficar livre. É mais sentido, né? Do que ele simplesmente ir lá e eliminar os The Boys, né? Ele usar a desculpa deles pra poder fazer o que ele quiser e dizer que tá defendendo o país. É possível que na série o sentimento seja o mesmo. O Homelander se prepara pra alinhar os ideais com a Nilma enquanto o governo dos Estados Unidos persegue os The Boys. Galera, imaginem pra quinta temporada com essa sensação de derrota, percebe? Imagina a vontade da gente se conectar direto com a quinta temporada. Algo parecido aconteceu em Vingadores de Guerra Infinita. Os heróis lutam até o fim e perderam. Seria maneiro demais se os The Boys perdessem. Galera, putz, ia ter muita teoria aqui no canal. Porque se a Luz Estrela for presa, é possível que a equipe inteira vá presa também. Além de ser algo novo na série, algo que não tem nas HQs de The Boys. Eu acho que além disso seria um baita plot pro futuro. Só que eu acho que ela não vai ser presa, cara. Eu acho que de alguma forma ela vai sair pra servir, sei lá, uma esperança. Não sei, talvez. Possa ser que talvez o pote twist seja justamente isso. Ela escapando e ela ajudando a motivar as pessoas a lutar, talvez, contra os sets. O plano inicial era se unir a Nilma e usar as prisões do Cavaleiro Tech. Lembra disso? O Tech Knight. E aí depois que o Tech Knight morreu, a gente não sabe ainda como é que eles vão lidar com isso. Talvez ainda seja possível usar as prisões. Afinal, o Hill lembrou a Nilma sobre esse plano. Mesmo depois da morte do Tech Knight. Então existe a possibilidade do plano inicial da Sábia ainda estar em jogo. Está rolando esse plano dela. Talvez a própria luz estrela vá pra essas prisões especiais. Como se fosse uma referência às prisões de super-heróis dos quadrinhos. Aquelas super-híper-prisões que seguram cada cela e contém lá um super-poderoso. Pô, galera, imagina só The Boys querendo a própria versão da Ilha Hiker. A balsa. O Kubo, sabe? Várias outras prisões dos quadrinhos. Prisões maneiras pra caramba. Bom, se bem que seria interessante, tipo assim, se ela vai pra essas prisões e ela começa a criar uma rebelião dentro das prisões, né? Mas eu já não sei se seria muito da personalidade da luz estrela, né? Imagina isso, ter a própria prisão deles. E na verdade essa ideia me lembra muito Guerra Civil da Marvel. Depois da destruição, né, que foi causada em Stanford, que matou várias pessoas lá e colocou os super-heróis na mira do governo, com aquela explosão tal. Foi a partir daí que surgiu a Lei de Registro, né? Depois daquela explosão lá. Bom, o ponto aqui é que o Reed Richards, o Hank Pym e o Tony Stark, os três se uniram pra planejar o próximo passo da comunidade heróica, dos super-heróis. Na época, eles tiveram lá 100 ideias pra mudar o mundo e fazer dele um lugar melhor. E aí, no meio dessas ideias todas, a ideia de número 42 era sobre um presídio na zona negativa. Esse presídio foi usado pra prender todo mundo que não concordava com a Lei do Registro. E, tipo, não dava pra sair de lá. Segurança máxima, máxima, máxima. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Bom, vamos lá. Até agora a gente não viu os aprisionados de J.M.V. Quem foi aprisionado lá em J.M.V., né? A Kate, o Sam, aparece como aliados do Homelander. Mas os outros personagens que foram presos no final do J.M.V. ainda não apareceram. Uma super-prisão seria o gancho perfeito pra ligar a Luz Estrela e a Marie Moreau e o restante dos amigos dela. Imagina a The Boys criando a própria Guerra Civil com sete como super-heróis de um lado e a equipe de supers liderada pelo Luz Estrela do outro lado. Como se fossem super-vilões. Tem gente, super-heróis? Invertido, né? Mas super-heróis contra super-vilões. Imagina. Pensa que maneiro seria isso. É, seria interessante. Realmente, é que não falei. Seria legal se ela fosse pra prisão e ela criasse uma rebelião lá, né? Criasse, tipo, um time de super-vilões, né? No caso, seria, tipo, o super-heróis que lutaria contra os sete que são os super-vilões. Por isso que o próximo episódio vai ser definitivo pro fim de The Boys. Ele só precisa ser coerente com as expectativas que eles mesmos criaram. Fala pra mim. É, aí eu já acho mais difícil, né, galera? Se bem que, tipo assim, The Boys tem um roteiro muito bem construído, muito bem fechadinho. Mas, sei lá, né, cara? Você sabe como é que é roteirista. Os caras criam um negócio e eles mesmos não conseguem dar continuidade naquilo que eles criaram. Qual é o seu palpite pro próximo episódio? Você acha que alguma das teorias faz sentido pra vocês? E é nesse gancho que eu vou deixar a minha teoria. Eu acho que, se for acontecer dela ir presa, ela vai criar uma rebelião dentro da prisão, juntar com os boys, né? Com os The Boys, movimentar o pessoal da prisão, soltar os supers que estão presos na prisão e lutar com outros sets. Agora, se não for acontecer isso, eu acho que a série vai dar uma decaída e ela vai surpreender de outra forma e vai ficar meio que no mesmo, né? Tipo, os The Boys, né, ali vão se juntar novamente e tentar bater de frente com o Homelander. Se for a ideia de talvez criar, tipo assim, mais temporadas e não encerrar logo de uma vez. Via isso muito em Supernatural, então, tipo, se construiu uma ideia muito grande, como se fosse um fim da série ou algo semelhante. E aí, eles simplesmente acabavam meio água com açúcar, mas deixando um gancho pra uma próxima temporada. Você começava aquela temporada com um maior hype e a temporada ia empurrando com a barriga. Todo episódio eles falavam um pouquinho do que aconteceu, mas o episódio inteiro, né, que era, sei lá, 40 minutos, era de só enrolação, enchendo a linguiça. Talvez possa acontecer isso, já que a série tá dando resultado e, creio eu, Cris, não vão querer acabar com a série tão rápida. Essa é a minha opinião, deixa a sua opinião, como o próprio Peito já disse aqui, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo e fui!